Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. E hoje eu vou contar pra vocês uma lenda da mulher que botou medo até no próprio diabo. Você já ouviu falar? Cruel e ambiciosa, ela assusta adultos e crianças suecas até hoje, gente. Bora lá? Algumas lendas são tão medonhas que podem tirar o nosso sono. E essa lenda que eu vou contar hoje, ela se passa entre os séculos XV e XVI. E ela coloca medo em muitos religiosos até hoje. Pausa pros gatos. Essa lenda da Escoela, ela servia muito e até hoje serve pra alertar várias crianças, né? Na Suécia, eles usam ela como se fosse uma lição, né? De não confiar nas pessoas, principalmente. Na igreja, né? Na Suécia, lá na igreja Visca, assim, não sei se é assim que fala, tem uma imagem que retrata um pouco dessa lenda. A imagem, ela trata-se de uma mulher, né? Segurando um sapato. E esse sapato, ele está pendurado numa vara. E do outro lado da vara, né? Um pedaço de madeira. Do outro lado do pedaço de madeira, tá o próprio diabo. O diabo, ele ficou tão amedrontado que ele não teve nem coragem de entregar esse sapato nas mãos da mulher. E colocou nesse pedaço de madeira pra poder entregar pra ela. Gente, Escoela era uma mulher muito ambiciosa mesmo. E conta-se a lenda que ela recebeu uma visita de um demônio, que foi enviado ali pelo próprio Lúcifer. Lúcifer, né, estava ali frustrado por não conseguir separar nenhum casal, né? E foi pedir a ajuda dela, pedi ali um favor pra ela. Olha pra vocês verem como que é essa história. E aí, a mulher aceitou, né, ali fazer o trabalho, sendo que ela ia receber um pagamento. E esse pagamento seria o sapato, o melhor sapato, grandioso, bonito, né? Um sapato que na época, pra ela, ela não teria condições nenhuma de comprar. E ela fazendo esse trabalho ali, eles iam dar pra ela ali esse sapato como pagamento. Tudo acertado, ela bolou um plano, um plano horrível, pra poder separar esse casal. Ela procurou a esposa e falou pra esposa que ela poderia estar cortando ali alguns fios da barba, né, do seu amado ali, pra poder fazer uma poção. E essa poção ia permitir que eles ficassem junto pro resto da vida, né, pra sempre. A esposa ali, toda erudida, aquela coisa do amor, de ficar junto ali pro resto da vida, né, ou pra sempre, né, ou enfim, pra sempre, concordou. Escoela, tão satisfeita com aquele, aquele prêmio de ter dado certo com a esposa, que foi correndo atrás do marido. Chegando lá, ela falou com o homem pra que ficasse esperto com a esposa, porque ela estava planejando matá-lo enquanto ele dormia. Um homem, né, naquela simplicidade, e ela usando todos aqueles argumentos, acabou acreditando na escola. E ela foi embora, toda contente, toda feliz, por ter feito eles acreditarem ali na história. Então, gente, a mulher ali, né, ela pegou e quando chegou a noite, ela percebeu que o esposo dela estava dormindo. Então, ela subiu, né, na cama e pôs-se ali, né, acima do esposo ali, acima do marido dela, pra poder cortar os três fios da barba dele ali. O marido, né, ele que fingia dormir, abriu os olhos e vendo aquela navalha perto do seu pescoço, ele assustou e não pensou duas vezes. Atacou a esposa e o pior aconteceu. Ele matou. Vendo tudo, quando recobrou-lhe a realidade, viu o que tinha feito, ele pegou e se matou também. E, gente, quando a escola ela ficou sabendo disso, ela ficou tão feliz, tão contente, que foi correndo atrás ali do diabo pra poder pegar seu prêmio, já que ela tinha conseguido o feito. Chegando lá, gente, ela falou, contou pra ele ali, toda feliz, e ele argumentou, porque ele não queria matar, ele queria separar o casal. lembra-se, gente, a separação pode doer mais do que a morte. Então, ele também é bem medícriloso ali, medíocre. Então, gente, o diabo ali, ele argumentou isso com ela e ela não quis saber. Ela só falou, eu separei e quero o meu prêmio. O diabo, com tanto medo, ele ficou com receio de encostar na mulher. Depois do que ela tinha feito, pegou um pedaço de madeira, amarrou o sapato de um lado da madeira e do outro lado, ele foi para entregar ela. Ele de um lado e o sapato do outro. Ela pegou o sapato e deve ter ficado feliz da vida, gente. Então, na Suécia, eles usam essa história, esse conto, para pôr na cabeça das pessoas, para não confiar em ninguém, gente. você imagina, por causa de uma história inventada, acabou aí na morte desse casal aí. E aí? Vocês acreditam? Vocês acham que é verdade? Pessoal, estou deixando aqui também a imagem que está lá nessa igreja na Suécia, que é a imagem onde o diabo entrega o sapato ou o prêmio para escolher ela. e essa imagem que eles usam muito para servir de exemplo, principalmente para as crianças. Sem falar que bota muito menos. E aí? Você acredita? Duvida? Eu acredito em tudo. O sobrenatural existe. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.